Olá galera, tudo bom? Gastronomia, cores e sabores de hoje vai trazer para vocês uma receita super diferente. Chama-se frijole. Já ouvi falar nessa receita? Sabe a origem dela? Se tu sabe, bota aí no comentário. Frijole é o nome da receita de hoje, que é uma mistura de andu. Andu é um tipo de feijão, acho que muita gente conhece. Misturado o andu com macarrão. Dará essa receita espetacular e diferenciada. Frijole. Mas quem vai trazer para vocês, quem vai trazer para mim também, é minha colega e a sempre colaboradora, nossa amiga Zeneide. Lembra dela, né? Pois é, ela nos traz mais essa receita surpreendente. Se ligue aí, acompanhe passo a passo dessa receita. Ah, não esqueça de ir lá no canal, se inscrever, assistir o vídeo, curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Se liga na receita. Fantástica! Frijole é o nome da receita de hoje. Por cores e sabores de hoje, nós teremos uma receita incrivelmente saborosa, feita com andu e uma macarronada, ambos misturados. Para a receita, vai meia cebola, vai 100 gramas de bacon fritinho, né? Aí você deixa fritar bem fritadinho. Aí depois, você vai acrescentar uma páprica, né? Um pouquinho de páprica. E em seguida, para ficar um molho legal, você vai colocar extrato de tomate. Veja, molho fervendo, aí você acrescenta o andu, já pré-cozido e escorrido. Um pouco, uns 100 gramas de andu seco, você põe para cozinhar e acrescenta ao molho. Deu uma mexida legal. Aí você deixa ferver um pouquinho mais e acrescenta azeitonas picadas. Umas 10 azeitonas picadas. Deixa ferver novamente. Ainda com ele fervendo, você acrescenta 160 gramas de macarrão já ferventado e escorrido. Acrescenta também cheiro verde, né? O tanto que você quiser. Aí é só mexer, né? E aqui está pronto a macarronada com andu. Isso mesmo, andu. Você pode escolher andu verde. E agora, a melhor hora, né? Que é experimentar essa delícia. Olha, essas flores que eu coloquei são comestíveis. Vou comer uma aqui para vocês verem. Maravilhosa. Veja, essa aqui é beldruega. Linda, maravilhosa e saborosa. Frijole é o nome da receita de hoje. E aí, o que é que você achou dessa receita diferenciada? Feijão misturado com macarrão, mas é espetacular a receita. Eu tenho certeza que você assistiu o vídeo. Eu tenho certeza que você vai fazer em casa. Só não tenho certeza se você vai me convidar para degustar, né? Mas faça e conte o que é que achou. Gratidão, Zeneide, por sempre estar colaborando com a gente. Gratidão a você que está sempre assistindo nossos vídeos. E está nos dando esse feedback. Deus abençoe e até a próxima receita. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL